Estou pensando em você, quero lhe ver, mas nesse horário você deve estar Pegando os filhotes no colégio, depois chegar em casa Vê o resto de tudo, quando vem o silêncio, malzinho e ouve com trane Não faço isso, mas entendo muito bem Adoro os teus cabelos, adoro a tua voz Adoro o teu estilo, adoro tua paz de espírito O encanador te deixou na mão, tem reunião no condomínio O telefone não dá linha e o chuveiro tá dando choque Tem uma barata voadora no quarto das crianças E os mochinhos tão gritando alucinado, pra ele tudo é diversão Mas você sabe que é ter pavor, pavor de baratas voadoras Estou pensando em você, quero lhe ver, mas nesse horário você deve estar Pegando os filhotes no colégio, depois chegar em casa Vê o resto de tudo e quando vem o silêncio, fumar umzinho e ouvir com trane Não faz isso, mas entendo muito bem Adoro os teus cabelos, adoro a tua voz Adoro o teu estilo, adoro tua paz de espírito Adoro os teus cabelos, adoro a tua voz Adoro o teu estilo, adoro tua paz de espírito Adoro os teus cabelos, adoro a tua voz Adoro o teu estilo, adoro tua paz de espírito Adoro o teu estilo, adoro o teu estilo, adoro a tua voz